Item número 3, processo 48.500.0051.64.2013.41. Trata-se de recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas de Rondônia, S.A., Aceron, em face do Auto de Infração 66 de 2016, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, S.F.F., que aplicou a penalidade de multa em decorrência de não conformidades registradas em ação fiscalizadora. Relator, diretor José Jirosa Júnior. A S.F.F. realizou fiscalização nas Centrais Elétricas de Rondônia no período de 24 de junho a 5 de julho de 2013, que teve como objetivo o acompanhamento e o controle das ações da concessionária nas áreas administrativas, contábil, comercial, técnica e econômica e financeira, podendo, anel, estabelecer diretrizes no procedimento e sustentar, sustentar ações que considerem compatíveis com as exigências de prestação de serviço adequado. Nesta ação, resultou relatório de fiscalização 31 de 2014, parte integrante do termo de notificação 32, também de 2014, emitido em 25 de junho daquele ano. Em 25 de agosto de 2014, Aceron se manifestou ao termo de notificação. Em 12 de 2016, a S.F.F. decidiu pela emissão do alto de infração número 66, com valor total de R$ 1.024.000, instaurando o processo administrativo punitivo em consonância com o disposto no parágrafo segundo do artigo 20 da resolução 63. Em 22 de 2017, Aceron protocolou seu recurso administrativo. Em 29 de 2017, a S.F.F. decidiu, em juízo de reconsideração, manter na íntegra a penalidade de multa do A.I. número 66 de 16, da S.F.F., no valor de R$ 1.024.000. Em 3 de 2017, fui sorteado diretor relator, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de um processo punitivo, não houve provocação da procuradoria para emissão de parecer, sendo assim, a procuradoria se manifesta pela prevenção de legitimidade do ato que viesse a praticar pela diretoria. Então, trazer curso administrativo interposto pela Aceron, em fóssio de ordem de infração 66, lavrado pela S.F.F., que aplicou penalidade de multa em decorrência de não conformidade registrada na ação fiscalizadora. E o recurso preenche os pressupostos de inadmissibilidade, e ele está fundamentado no seguinte argumento, a suposta caducidade da atuação, justificativa legada na aplicação de penalidade, motivação para definição dos percentuais aplicativos na dosimetria, supostas sanções administrativas e recorríveis, necessidade de aplicação de multa apenas com base na receita referente à parcela B. Portanto, a seguir, para a melhor organização, vamos fazer dividido em subseções. Quanto à caducidade, a Seron argumentou que o lápis temporal compreendido entre a manifestação e o termo de notificação e a emissão de alta inflação, o protocolo extrapolou o prazo de 45 dias, definido pelo artigo 20, no capítulo da resolução 63, requerendo a nulidade da infração. Em exercício de alta tutela, por consumação da decadência do poder punitivo dessa agência, sob o argumento de que a atuação procedida foi inequivocadamente exterporânea. A SFF justificou que a dilação do prazo para a emissão de alta inflação por parte da SFF foi exalto da complexidade das análises requeridas associadas à demanda de processo ser extrema, quando comparado com a estrutura pessoal até a capacidade suportada por essa ANEL no exame da matéria. Por fim, registrou que a presente discussão jurídica já se encontra completamente ultrapassada no âmbito dessa agência, tendo inclusive sido aplicada a súmula ANEL 12, 2009, sobre a matéria em voga, que assim estabelece ipsis litris conforme segue. Aí está aqui colacionado ao entendimento. Assim, pelo expulso julgo que não merece ser acolhida, a solicitação da Aceron relacionada à suposta caducidade da atuação, haja visto que restou comprovado que o prazo de 45 dias é um prazo impróprio e não acarreta por si só a nulidade do processo administrativo. Quanto às justificativas legais para aplicação da penalidade, ela questionou os argumentos da fiscalização para a manutenção da noncomunidade NC1 e NC3. E essa NC1 refere-se à liberação de contrato de financiamento entre a Aceronha e a Eletrobras, dando a receita do serviço como garantia, sem a devida solicitação de anuência pela ANEL. Segundo a Aceronha, a SFF está se apegando apenas a uma interpretação literal do dispositivo legal, qual seja a prévia anuência para a celebração dos contratos, exercendo dessa forma o papel de agente puramente punitivo. A Aceronha destacou também que a situação da empresa na oportunidade da celebração dos contratos para fim de avaliação se houve complementamento dos serviços da concessão, com a celebração dos mencionados ICFs, poderia ser solicitada antecipadamente pela ANEL. A SFF esclareceu inicialmente que qualquer norma deve ser cumprida e no prazo. No caso, em tela, houve o descumprimento de uma lei federal, a 8987, cujo cumprimento é de observância obrigatória pelas condicionárias do setor. Ressaltou que a condicionária procura se eximir do erro, alegando uma possível morosidade da agência na análise de alguns pleitos, o que não justificaria a ausência de solicitação, com o que concordo. Na sequência, a SFF entendeu que a situação financeira da empresa já é monitorada, só que de forma distinta da fiscalização por anuências prévias. E a avaliação da situação econômica e financeira diz respeito à influência de seus contratos celebrados e exerceriam na capacidade econômica da empresa, fator que só pode ser verificado com a análise da devida solicitação de anuência da SFF. Posição é essa que eu ratifico. Quanto à ANC3, que refere-se à celebração de contrato de parte relacionada com a Eletrobras, sem a devida solicitação de anuência da ANEL, em relação a essa não conformidade, a SFF apresentou uma reflexão a respeito das mudanças ocorridas no setor elétrico e se justificou, alegando que para não ficar em dentro de emprego com a CCE, já que a empresa foi considerada descontratada, foi obrigada a buscar a celebração de urgência de SFFs com a Eletrobras. Alegou novamente que a SFF fez uma interpretação literal da regra se analisar o momento conjuntural. Para a SFF, a SFF, mais uma vez, procurou se eximir do erro, alegando uma possível morosidade da agência, só que dessa vez para homologar um contrato de transferência de um supridor que, segundo a notificada, fez com que a SCE considerasse que a empresa descontratada e, para não ficar em nada de emprego com a referida à Câmara, teve que buscar a celebração em cara de urgência de SFFs com as Eletrobras. Já em relação à interpretação literal da regra, se analisar o momento conjuntural, a SFF entendeu que a ausência de pedido e anuência não é o procedimento correto, pois as análises dos pedidos são precedidas dentro dos prazos, que são bastante razoáveis. São essas que eu concordo. Quanto à modificação para a definição dos percentuais, a argumentação da SCE, enquanto se fundamentaram em três aspectos. Primeiro, a suposta inobservância da SFF dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação das penalidades impostas para não conferir a NC1. Subosta inobservância da SFF dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação das penalidades impostas em NC3 e da suposta ausência de modificação para a definição dos percentuais na aplicação da dosimetria. Com relação aos itens 1 e 2, a SCE argumentou que já foi penalizada em detrimento do descobrimento de apenas um preceito legal, qual seja a ausência de solicitação de anuência para a NEO para a celebração dos contratos objetados de infração. Alegou ainda que a própria fiscalização não verificou se houve vantagens indevidas da empresa, prejuízos para o consumidor e que não foi possível aferir a gravidade de tal atitude para o equilíbrio econômico financeiro da empresa. Por fim, argumentou que por não ter conseguido mensurar a gravidade da infração, a fiscalização resolveu, na dúvida considerada como infração grave. A SFF informou, primeiramente, que em momento algum foi relatado no alto de infração que não houve prejuízo aos consumidores nem vantagem a oferir da empresa. O respectivo alto relata a ausência de evidências de prejuízo financeiro mensurável, não havendo como ponderar, dessa forma, requisito de dano à concessão. O documento em questão também não registra se houve vantagens indevidas para a empresa, mas sim que não existe indício de que a notificada tenha se valida a infração para obter vantagem devida. Adicionalmente, para a gravidade da infração, a SFF considerou improcedentes argumentos apresentáveis a serão. Haja vista que, conforme o alto de infração, MIEME, de 16, a gravidade da infração encontra-se esboçada na resolução 63. Além disso, houve a violação de vários dispositivos legais para não convidarem em C1 e C3, apesar de ter ocorrido o descobrimento de um único preceito legal. Em relação ao item 3, a serão argumentou em síndice que, pese ao poder discricionário do administrador público, a adoção dos percentuais aplicados na descrição da penalidade, não houve motivação explícita, clara e congruente na forma que a concessionária pudesse entender o motivo de serem consideradas exatamente essas condutas e esses valores percentuais, ao invés de outros, alegado que houve subjetividade na definição dos referidos percentuais. Para a SFF, a modificação em relação à gravidade enquanto se apresentada na exposição de motivo ao alto de infração 66, ele insiste em ser 17, 16, e entende que, diferentemente do alegado pela serão, a pena foi sim motivada e, apesar da resolução 63 não conter em seu cerno o percentual exato da penalidade para cada caso, a mesma definiu em seu capítulo 2 o critério para fixação de multa, deixando claro o valor exato na forma de discricionar, mas dentro dos ditames legais da critério da ANEL. Pelo exposto, o Hugo não merece ser acolhido as argumentações apresentadas pelo serão em relação à motivação para a definição dos percentuais aplicados à nosimetria. Haja visto que estou comprovado que o observante da SFF dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação das penalidades de impostos para não combinar a NC1 e NC3. Houve motivação para a definição dos percentuais aplicados na nosimetria. Quanto às sanções administrativas e recorríveis, a empresa informa que a respeito das sanções administrativas e recorríveis que as 19 sanções administrativas e recorríveis nos últimos quatro anos, sete se encontram com demandas judiciais. E não pode ser utilizado para a dosimetria da pena. Apesar desse fato, seria o bastante para diminuir ou reduzir o agravamento da penalidade relacionada às infrações administrativas e recorríveis em 0,005895. Em relação a esse argumento, a SFR ressaltou que o alto de infração é número 6616, assim como os demais altos expedidos por essas agências reguladoras, são processos punitivos e cunho administrativo. Nada tem a ver, portanto, com processos judiciais, sendo que a própria serão em suas alegações anteriormente expostas se refere a sanções e recorríveis como administrativas. Ademais, eu estou também que o alto de infração em tela considerou na fixação do valor das multas de 119 sanções administrativas e recorríveis nos últimos quatro anos, conforme estabelece o artigo 15 da resolução 63. Portanto, à luz do exposto nos parágrafos anteriores, ratifica o posicionamento da SFF no sentido de que as 19 sanções e recorríveis administrativas foram corretamente consideradas no caldo da penalidade de multa do AI. Quanto ao suposto valor excessivo da multa, a Serum alega ser a penalidade extremamente excessiva, excedendo o estritamente necessário para a consecução dos objetivos da fiscalização, bem como não está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nem com a finalidade da autuação da ANEL e apresenta jurisprudência e doutrinadores no ramo do direito administrativo. Sobre essa alegação, a SFF reafirmou em entendimento que a fixação da pena é um ato discricionário sob a erge da resolução 63 e também considerou insubsistente as argumentações expostas pela Serum. Por oportuno destaque que o limite de 1% do faturamento da concessionária ficou longe de ser atingido pela penalidade aplicada em decorrente da NC1. que foi originalmente de 0,0088% do faturamento e para a penalidade aplicada em decorrente da NC2 com limite de 2%, o faturamento também ficou longe de ser atingido por percentual estabelecido foi de 0,028% do faturamento. Aqui não é NC2, é NC3. Assim, a minha percepção na posição da SFF em relação ao valor da penalidade foi corretamente estabelecida. Há já visto que os percentuais das não conformidades NC1 e NC3 são bem inferiores aos valores de limite estabelecidos na resolução 63. Quanto à necessidade de aplicação de multa-penas na base da receita referente à parcela B, ela entende que não há definição no conceito de faturamento explícito na resolução 63. Também questionou o valor da contribuição da iluminação da iluminação pública e das bandeiras tarifárias na composição do faturamento. Em relação aos argumentos da condicionária, a SFF informou que seguiu para fixação do valor da penalidade estritamente preconizado no artigo 14. 63, que conforme a própria autuada ressaltou, não define especificamente quais parcelas do faturamento da empresa serão utilizadas para a composição da base do cálculo da penalidade, sendo que esta SFF não tem competência para inovar em relação à base de cálculo das penalidades e utilizou dessa forma com referência o valor obtido pelo link. Adicionalmente, a SFF ressaltou que se baseou no momento da laboratural de infração no montão do faturamento dos últimos 12 anos registrado no balancete mensal padronizado obtido no link supermencionado. E, por fim, a SFF esclareceu que a aplicação da penalidade de multa para as não conformidades de NC1 e NC3 seguiram rigorosamente o que estabelece a legislação em vigor e ainda não foi calculada levando-se em consideração também de abrangência os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários de vantagens oferidas pelo infrator, a existência de sanções anteriores e a ocorrência de reincidência em atendimento aos artigos 15 e 16 da resolução de NC3. Por oportuno, registra ainda que a ANEL possui entendimento consolidado que a base de cálculo da pena deve ser o faturamento dos 12 meses anteriores da laboratural do alto de infração considerando, inclusive, a receita oferida pela condicionária em relação de comercialização de energia. O que deve ser avaliado e obedecido na fixação da multa é que os valores por infração não podem ultrapassar os limites impostos nos contratos de concessão se estiver disposto em cláusula de definições. Pelo exposto, na minha percepção, a posição da SFF na análise de perigo de geração ao alto de infração 66 se afigura correta. Haja visto que as não compilidades de NC3 foram confirmadas e, portanto, as penalidades de multa devem ser mantidas. Eu entendo ainda como as distribuidoras ficam falando se fosse um negócio novo, até concordo, mas, poxa, dessa forma, o quadro a seguir apresenta, então, o resumo. Ou seja, foi mantido, estou mantendo a aplicação da penalidade com base no alto de infração. Então, diante do exposto do conso do processo em tela, boto por vencer do recurso administrativo interposto pela Central Elétrica Rondônia e S.A. Aceron, em face ao alto de infração 66, lavrado pela SFF que aplicou a penalidade de multa em decorrência da não conformidade registrada em ação fiscalizadora para negar de provimento. Manter a penalidade de multa no valor de R$ 1.024.557,45, valor esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas de Rondônia, Seron, em face do auto de infração 66-2016, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de não conformidades registradas em ação fiscalizadora para, no mérito, negar-lhe provimento e, por conseguinte, manter a penalidade de multa no valor de R$ 1.024.557,45. Próximo item.